Oi galera, e no vídeo de hoje eu vou começar a desenhar as medalhas da Paralimpída de Paris 2024, passo a passo. Aqui é o teu material que eu irei utilizar, né? E agora aqui, né? Para começar a desenhar as medalhas da Paralimpída de Paris 2024, que são as três, né? A de ouro, bronze e a de ouro, né? Prato e bronze. Vou pegar aqui o compasso, abrir uma menina e ajeitar aqui, né? E vai, né? Traça um círculo aqui, né? Bem aqui da folha. Já fica, né? Bem assim. Aí aqui eu fui, né? Peguei o grafite aqui, né? E deixei o círculo aqui mais escuro do que estava antes. Aí agora aqui, né? Já deixa cair, né? Também inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar as edificações para não perder nenhum vídeo canal com isso aqui. Aí aqui você vai... Pega essa aqui, né? Que me dá de ouro. Pega uma regola aqui, né? E vai e traça uma linha reta até em cima aqui da folha, né? Desse jeito. Você vai pegar a regola aqui mais uma vez e traça aqui outra linha, né? Vou começar daqui, ficando bem assim essa medalha aqui de ouro por enquanto. Aí aqui eu vou fazer aqui, né? O círculo aqui, né? Na melhor de prata. Depois você vai pegar aqui o que passa uma novela aqui, né? Abra um pouquinho menor na abertura aqui. E vai, né? E traça aqui outro círculo. Um pouquinho menor, né? Ficar de ouro. E também ficando pra trás, né? Ficar de ouro também aqui, ó. Vai durar aqui mais na frente. Também pode ser... Se você ocupar, pode ser uma coisa circular desse também aqui. Que vai ficar bem assim. Aí aqui não fica assim como a de ouro aqui não. Fui pra sobre a fita aqui por cima. Aqui vai ficar mais furo aqui, ó. A medalha. Aqui você vai ser como a de ouro, né? Fala mesmo, passa aqui. Pega aqui a régua. Deixa eu dejeitar aqui, né? E vai e traça uma linha reta. Que vai ficar, né? Bem assim. Pra aqui você vai pegar a régua de novo, né? E vai e traça. Usa ele nesse ponto aqui, né? Da medalha aqui. E faz outro linho ficando desse jeito. Aí aqui depois eu falei na de ouro e a de prata. Só estou agora a de bronze. Desenhar aqui, né? Eu já acho. Três medalhas aqui, né? De ouro, prata e bronze. Da Paralimpída, né? De Paris. De 24, né? Que teve essa abertura ocorrida ontem. Dia 28 de agosto. E hoje, né? 29 de agosto. Teve nisso aí as modalidades das né? As vezes pode sair. Nessa Paralimpída. Que eu já quis desenhar as três medalhas. Aqui você vai com uma abertura aqui na de prata. Que é a menor da que a de ouro. Mas porque na de ouro tá na frente, né? Da de bronze, da de prata. Até por isso que fica menor aqui na imagem. Aí você vai e traça aqui outro círculo aqui, né? Ou com o compasso mesmo. Ou então com outra coisa circulando nesse também aqui. Que vai ficar desse jeito. Aí aqui eu fui e pegou isso aqui mais uma vez. E assim como as outras medalhas aqui, eu fui e cobrir aqui pra ficar mais escuro essa medalha. Aí logo depois, né? Assim como se eu for usar aqui, você vai pegar uma régua. Deixa ela bem assim, né? Aqui. E você vai fazer essas duas linhas aqui, né? Pra ficar bem assim, né? Você tem que dar aqui nessa foto agora fazer. O vídeo tá lá criticado. Aí aqui, né? Já fui aqui, né? Esses pontinhos aqui, né? São seis pontinhos aqui, né? Aí você vai e faz aqui uma forma, né? E tem dentro aqui, né? Do círculo aqui da medalha. Utiliza na carrego, né? Faz aqui uma linha reta aqui. Aí aqui, né? Vai ter outra linha reta. Que vai ficar bem assim. Aqui, né? Tem outra. Aqui, né? Outra reta. Aqui, outro e por fim, né? Tem essa daqui. Vai ficar bem assim, né? O nosso hexagon. Desse jeito. Ficou, né? Bem assim. Da melhor, de prata. E também ficou bem assim de baixo. Ficou bem assim toda essa parte aqui das medalhas. Já deixa o like. Deixa o like. E também se não é inscrito. Se inscreva no canal. Aí aqui, né? Tem traque desse hexágono, né? Você vai e faz o símbolo, né? Das Olimpíadas de Paris. 2, 24. Que é parecido, né? Com o das Olimpíadas que eu desenhei. Tá aí no canal, viu? Você vai fazer essa parte aqui. Escreve aqui, né? Paris, 24. E faz aqui embaixo, né? O símbolo das Paralimpíadas. Que são, né? Três. Tracemos aqui, ó. Vou fazer. Um assim, né? Outro. Assim. E o outro. Desse jeito. É aqui, você vai, né? Faz a mesma coisa que desse aqui. E aqui também a mesma coisa que nesse daqui. Todas as medalhas aqui, né? As medalhas aqui, né? De ouro, prato e bronze, né? Da Paralimpíadas de Paris 24, né? Que está. O correntinho tá aí, né? E eu deixo desenhar as medalhas. Dessa Paralimpíadas. Logar a porta, você vai fazer essa parte aqui, né? Da medalha. Que é bem assim. Aí aqui, você vai e faz, né? O símbolo aqui das Paralimpíadas. Que é bem assim. Aqui, você vai e faz a diferença que tem na medalha. Aqui, você vai e faz uma coisa aqui, né? Com essa forma aqui. E logo depois. Você vai e faz aqui o símbolo. Das Paralimpíadas. Vai ficar bem assim, né? E esse outro aqui, por fim. Desse jeito. Aí aqui, né? Ficou bem assim. Ficou bem assim. Aqui tem a medalha de bronze. Ficando bem assim, essas três medalhas. E agora, aqui, você vai fazer, né? Essas linhas aqui, né? Que vai ter. Nessas três medalhas aqui, né? Os detalhezinhos que tem. Nessas medalhas. Ficando bem assim, a medalha aqui de ouro. Ficou bem assim, né? Aqui tem a medalha de prata. E agora, aqui, por fim, né? Você vai. E fazer só essa existinha aqui, né? Que sobrou aqui na de bronze. Outra aqui, né? E outra aqui, por fim. Ficando bem assim, essas medalhas. Então, pronto, né? Já tivemos que desenhar as medalhas de ouro, prata e bronze da Paralimpíada de Paris de 2024. Que ficou, né? Bem assim. E agora, aqui, eu vou começar a pintar. Aqui, para você começar a pintar, né? Eu acho que tem as coisinhas aqui, né? São descensas, né? Ficando aqui o símbolo aqui da Paralimpíada, né? Ficando mais escuro. Do que esse outro descensas aqui. Mas, mas, não fica tão visível, não. Mas, vai ficar assim mesmo. Ficando dessa cor. Agora, que essas espadas aqui, né? As timidadas aqui, né? São de vermelho. Ficando as espadas com mais escuras, né? E outras aqui, mais claro. Agora, que eu peço essa medalha da Kine, tudo de amarelo. Aí, aqui, eu fui para ser por cima da Kine amarela queimada aqui, né? Para ficar essa cor aqui, meio dourada. Ficando desse jeito. Agora, que eu peguei de grafite em cima dela aqui, né? De prata. Com algumas para ter que mais escurinha e outras para ter que mais escuras. Ficando bem assim. Agora, aqui, para a medalha de bosef, né? Eu uso aqui, esse daí, já aqui, né? Que eu tenho. Que ficou bem assim, essa cor. E agora, aqui, para o final, para ficar uma cor mais escura. Eu fui para ser nesse marrom aqui. Para ficar dessa cor. Então, pronto, né? E assim, eu tenho que desenhar e pintar as mudanças de ouro, de prata e de bronze das Paralimpíadas de Paris de 2024. Que ficou, né? Bem assim. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se gostou de vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder o vídeo do canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.